Mostre-lhe suas forças. Os oponentes tomaram a Zona C. Você capturou a Zona A. Os oponentes tomaram a Zona B. Zona C, capturada. A vantagem das Zonas é de vocês. Zona C, perdida. Zona C, perdida. Zona C, perdida. Vou te fazer melhor. Zona A, perdida. O uivo do lobo não significa o fim. Fiquem vigilantes. As chamas se apagaram. Os oponentes tomaram a zona C. Os oponentes tomaram a zona B. Isso não termina até o Shax cantar. E ele é muito tímido. Os oponentes tomaram a zona A. Vocês são a caça agora. A caçada terminou. Essa, acaptou. Foram dois. Zona C, capturada. Zona B, capturada Duas zonas são surpresas Os oponentes tomaram a zona A Sempre há como avançar Continuem lutando Zona C, perdida Zona A, capturada A vantagem das zonas é de vocês Restam cinco minutos Zona B, perdida Zona C, capturada Duas zonas são suas Zona A, perdida Zona B, capturada A vantagem das zonas é de vocês Mantenham a pressão Vocês vão alcançar cedo ou tarde Zona C, capturada Eles lhes deram uma surra Mas vocês continuaram lutando Agora vençam Zona C, perdida Restam três minutos Use isso para destruir Vocês perderam a liberdade Eu só vi a Efridit fazer melhor Vocês estão na frente Vocês perderam a liberdade Vocês perderam a liberdade Zona B, perdida Zona B, perdida As chamas estão acesas E agora vocês são as coisas As chamas se apagaram. Os oponentes tomaram a Zona B. Zona C capturada. Resta um minuto. Eles restam, mas vocês voltaram. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL